Música Nilson cobrou e Sérgio defendeu O goleiro foi destaque do Santos no primeiro tempo Ele conseguiu segurar a pressão corintiana com belas defesas Música No final do jogo, a maior chance do Flamengo Gaúcho pareceria certo de repente Na sobra, a tela de cristal, o mozão esconeca e cai na pequena área E junto, o César aberta e o novo impara Mais uma vez, Sérgio saltou Confira, no final, Santos, Flamengo, 0 É retanto, que eu sigo perdendo Dois, dois, cinco Longe, agora ajeitou Arriscou a bomba, Sérgio Uma bomba do Giba Aparece mais, clareou a bomba Sérgio Vai chegando o Giba De longe bateu Sérgio, Sérgio firme Mauro De longe, Sérgio Desvia e salva Olha o lateral chegando Conseguiu cruzar Sérgio Espetacular no reflexo Quase de cão Para mim é o que mais importa O que é dado Isso tem uma relevância para mim Mesmo no futebol atual Cheio de mercantilismo Cheio de negócio O que não deixa o futebol morrer É a paixão É aquilo que vocês têm Se isso aí acabar Chega Não existe mais perspectiva de nada Muito obrigado Muito legal Porque aqui é a lembrança Que as pessoas Foram de mim No lugar e lendo Muito bom Muito obrigado Prazer em outra Obrigado Obrigado